Boa tarde pessoal, então estamos aqui numa área na região de Jataí, onde diagnosticamos a presença da fusariose em soja intacta, RR. Estamos aqui no talhão, ok? Aqui então uma planta típica né, com os sintomas. A folha carijó é um sintoma típico da caracterização da fusariose, então nós vamos estar arrancando o pé e avaliando como é que está o sistema radicular. Aqui no caso a fusariose você vai ver os feixes radiculares, xileno e phloema, com a coloração mais escura. Isso, olha lá, exatamente. Pode ver que o sistema radicular já está comprometido, tem a coloração mais escura. Então é um sintoma típico da fusariose, que é um fungo de solo né. É, no caso o fungo de solo é o fusário né, que fica então presente no solo. Então o fusário né, ele é um fungo de solo, então a área que tem uma quantidade maior a presença desse patógeno, a gente tem que estar indicando primeiramente um material que tenha uma resistência né, a fusariose. Aí, os demais manejos de cultura né, tratamento de semente, manejo biológico, controlar o nematóide né, porque abre porta de entrada de fungos de solo. Descompactação do solo. Descompactação do solo. Isso, e ocorre também principalmente solos compactados né, e mal drenados. Aqui como é uma região que possui um lençol freático alto né, o que favorece também esse ano bastante chuvoso. Favorece bastante também o aparecimento aí desta anomalia. Então a gente observa então né, que devido a fusariose, tanto os nutrientes como a água não consegue translocar pela planta né. Então observamos aqui, o aparecimento de bastante fusariose, causada aí pelo fungo fusarium, um fungo de solo. Sintoma aqui bem típico, formando então essas folhas carijóis. Como medida de controle, como manejo né, de controle, recomendamos escolha de sementes de qualidade. Tratamento de semente com fungicidas recomendado para o patógeno. Descompactação do solo, evitando solos aí compactados e mal drenados. Controle biológico, como uma das alternativas, como uma das ferramentas, como por exemplo aí o uso de tricoderma. E aí E aí